Não, esse é o meu lar, e eu vou lutar por ele! Carne de carro! Isso é pra você, Pudim! Sai de perto! Sai de perto! Papai, por favor, deixe que eu o protejo! Ah, papai, corre! Valeu! Mas eu não sou o seu pai de verdade, tá? Calma, o quê? Papai! Uau, você tá bem! Desculpa pela parada do pai de verdade. O que é um pai de verdade? Pai é quem cria, né? Pai do mal!